Pessoal, vou dar uma dica também, agora, parecida com a que eu dei outro dia, em relação a você pegar uma bola em movimento na direita. Eu não recomendo esse tipo de dica para quem está começando a jogar. É mais legal porque a pessoa que está começando a jogar tem um pouco de dificuldade em achar a distância da bola, manter a distância lateral do corpo com a bola. Então, você precisa ter um pouquinho de noção de distância de bola. É o seguinte, você está aqui no meio da quadra, alguém joga uma bola para você lá na direita. Então, o que você costuma fazer? Você costuma virar o seu corpo e sair correndo para bater na bola. Repare o seguinte, a partir do momento que você virou o seu corpo para bater na bola, o que vai acontecer? A bola está vindo de frente. E você já virou o seu corpo, quer dizer, você vai estar torcendo o seu rosto para ficar acompanhando a bola. Enquanto que seria mais fácil, você estaria de frente acompanhando a bola. Estaria acompanhando ela de frente, é mais fácil. E outra, você vai chegar mais rápido naquela bola lá.